Você não vai resistir a essa cantada. Um concerto histórico em Las Vegas com canções imortais da Broadway e do cinema. Uma orquestra de mais de 70 instrumentistas, um coro de 100 vozes e no comando do espetáculo, Barbie Streisand. Ligue agora para sua central de atendimento ou compre pelo controle remoto. Premiere Shows. Mais opção na sua TV.